Pior que fez. Mas assim, tem tudo que... Quando eu fui no Josuara, eu fui contar pra ele que uma menina perdeu uma bolinha de sinuca dentro da perereca. Aquela bolinha que é história? Não, bola de sinuca. Bola de sinuca! Meu Deus! Como assim? Como é que ela vai perder uma bola de sinuca? Eu também perguntei isso pra ela. Ela foi brincar, a bola entrou. Ui! Sim. A bola entrou. É só ela fazer uma forcinha, né? Não saía. Pô, pô, não saía. Eu tive que enfiar a mão. Você teve que enfiar a mão, né? Gente, como assim? Assim. Meu Deus do céu! Me conta mais essas histórias loucas, por favor, que eu fico chocada com isso, gente. Isso, é a maior verdade do mundo. E conseguiu pegar a bola? Conseguimos, né? Mas foi bem difícil. Meu Deus do céu, gente. Bolinha de sinuca, que não é uma bolinha. É bem grande. Então, eu já vi uma menina, uma amiga minha, bem lá no início da minha carreira, né? Que ela perdeu o algodão. Que tem a técnica do algodão, que é até antiga. Hoje em dia, o pessoal usa a buchinha, outras coisas, né? Ela perdeu o algodão e ela não achava de jeito nenhum. Tivemos que chamar um médico. O médico... Para o médico abrir ela e tirar o algodão. Coitada, mas ela gritava tanto. Ela gritava tanto. Não, pior que pode criar uma infecção. Teve uma menina que esqueceu o algodão, que realmente criou uma infecção e ela foi para o hospital, que infeccionou real. Então, assim, isso aí tem que ter cuidado. As letrises usam o algodão, às vezes, para fazer cena que está no comecinho da menstruação e tal. Então, elas usam, porque não dá para usar um absorvente interno. Não tem como. Tem que ser o algodãozinho, que não está no comecinho da menstruação e vai de boa. Mas não perdeu, ninguém ainda perdeu perto de mim, não. Não sei se é a bolinha, não. Então, você falou para mim, mais ou menos, o teto de cada cena, como é que funciona isso. Eu queria saber se é para o homem e para a mulher o mesmo valor ou se tem diferença? Não tem diferença. O homem sempre ganha menos. Por que essa diferença? Porque a exposição maior, quem vende, é a mulher. Quem vende... Não, mas o homem também deve se expondo. Sim, mas não adianta. A maioria, quem vai assistir, é homem. É homem. Quem vai se expor, é o homem e a mulher. Mas quem vende, é ela. Quem vende, é ela. Ah, então, porque ela vende mais, então, no caso, seria por isso. Exatamente. Mas, hoje em dia, tem canais, tanto de homem, de mulher. Hoje em dia, tem tudo. Mas, desde que eu me entendo como gente, o homem ganha um pouco menos, e a mulher ganha um pouco mais. Só agora, nessa produção que nós vamos fazer agora para a Sexy Hot, que o homem e a mulher vão ganhar iguais. É mesmo? Que bom, né? Tomara que seja um começo. Vão ganhar iguais. É, eu já fiquei sabendo, mas assim, em relação ao programa, que o homem ganha bem menos do que a mulher, quando vai fazer um programa. Vou te falar, tá? Mas a produção eu não sabia. Vou te falar. Hoje em dia, está bem aparelhada, que tem... É. Hoje, eles estão bem se valorizando. Eu acho isso bem legal. E bem legal. Estão se valorizando tanto quanto elas. Não, e as mulheres, eu sinto que, hoje em dia, estão se desvalorizando um pouquinho. No programa. Sim, sim. Tem umas que... Você acha que... Você acha que as mulheres, hoje em dia, que já trabalhavam como garotas de programa e tal, elas estão meio que transferindo isso para plataformas adultas ou trabalhando com conteúdos adultos de produção? Sim. Vocês acham que... Você está percebendo que está vindo uma mudança nisso? É, está tendo uma mudança até em relação a gente mesmo. Tem meninas que trabalham com conteúdo adulto nas plataformas, menino que já trabalhou comigo, e, hoje em dia, não quer mais trabalhar com a gente. Não quer. Porque ela faz o quê agora? Faz o conteúdo dela. Ah. Só que eles entendem... Faz as páginas dela. Só que eles não entendem o seguinte, que trabalhando com a gente, a visualização dela também vai ser grande. Tem que valorizar também o produtor, a empresa, não somente o trabalho, somente dela. Eu acho que tem que valorizar a empresa, o produtor, elas. Então, assim, infelizmente, está tendo esse preconceito. Delas com a gente também. Entendeu? Meninas que eram super bem-vindas para trabalhar, tanto não só a minha produtora, mas as outras daqui do Brasil. E, agora, elas nem querem. Como é que você faz para você... Por exemplo, você disse que tem a sua panelinha. Sim. Aí tem uma cena para ser feita. Como é que você faz? Você que escolhe ou você chega para elas e fala assim, gente, tem uma cena aqui, ó. Quem quer fazer? A gente que escolhe. Vocês que escolhem? Vocês têm a preferidinha de vocês? Não, não. É porque, assim, todo mês a gente grava pessoas diferentes. Dificilmente a gente repete as meninas. Ah, então, tipo, se ela fizer uma cena e ganhar 1.200 reais que você falou, ela só vai ganhar... Não, não. Eu não faço nunca... Dificilmente eu faço uma cena só. Ah, no mesmo dia? Não, não. Uma cena por dia. Mas eu pego uma cena... Eu pego uma casa, faço a semana toda de produção. Então, eu gravo várias vezes. Tá, mas assim, uma menina, por exemplo. Eu vou lá e estou gravando contigo. Aí tu me escolheu para a primeira cena. Sim. Beleza. Eu quero saber se no mês ela trabalhando com você, ela consegue fazer uma grana boa. Não, porque ela não vai trabalhar... As plataformas ela faz. Ela não vai gravar somente comigo, que nem eu falo. O pornô profissional não é para você ficar rica. O pornô profissional é para você divulgar o seu nome e conseguir montar a sua plataforma. Ah, então o pornô profissional faz o nome da menina como fez o da Elisa. Abre portas. Abre portas. Porque se você for botar uma brasileirinha... A menina gravou para a brasileirinha. Todo mundo sabe quem é brasileirinha. Todo mundo sabe quem é Breida de Montana. Todo mundo sabe quem é Elaine Muse. Sim. Entendeu? E outras empresas que tem, Rádio Brasil, tem Ns empresas, entendeu? Então, assim, é a porta para elas entrarem e ficar famosa por conta delas. E aí cada uma vai fazer a sua plataforma, vai fazer o que quiser. Sim. Entendi. Eu falo muito elas. Uma coisa leva para a outra. Exatamente. Entendi. Que a maioria faz a plataforma, faz shows. Sim. Então, quem quer fazer show, então ela tem que fazer o quê? Ela tem que trabalhar para a gente. Sim. Porque eles querem botar assim, hoje aqui na nossa casa, show da Elisa Sanches, Miss Brasileirinha, trabalhou com o Breida de Montana. Então, elas têm que ter esses nomes para segurar. Entendi. E quem é que são esses nomes que seguram? Nós, produtores. Entendi. Você já foi fazer alguma cena assim na rua e passou por uma situação difícil? Ou não? Muita gente fica olhando. Isso é normal, né? Mas não pode fazer bafo na rua, amiga. Não, cena, cena... Como é que você faz? Sexo, não. Sexo, sexo, não. Ah, tá. É um shortinho, né? Topzinho, mas... Uma seduçãozinha. Sim, aí dá para fazer, mas bem discreto. Vem cá, me conta então alguma história assim muito louca que você já viveu ou alguém, alguma atriz que você te esperava dez e ela deu mil. Então, a minha história louca que eu quero fazer... Ah, claro. Eu já te falei que é da Cinderela, eu quero fazer na Avenida do Presidente Vargas. Eu quero parar a Presidente Vargas. Quero, quero. E você não... Peraí, se você fizer a Cinderela, você vai botar a Elisa... Que é a Elisa, que você quer. Você vai botar a Elisa lá, mas ela não vai fazer aquelas coisas ali na rua. Não, mas ela para. Eu quero que chama bastante atenção. Ah, entendi. Entendeu? Ela vai fazer um negócio, mas... Ela pode botar um shortinho, caminhar, que não tem uma pessoa que não vai olhar. É verdade. Então, ela... Ela é grandona, não é? É, grandona também. A tal da cavalona que você viu. Sim, mais ou menos do seu tamanho. Não, eu estou falando assim de... Ah, o de corpo, é. A cavalona mesmo. Então, ela vai parar. O... Não, eu estou falando assim de... Não, eu estou falando assim de...